Se você puder abrir tua Bíblia aí, em 2ª Reis, no capítulo de número 5, e o versículo de número 14, eu vou ler só ele, mas eu vou contar a história pra você. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Eu vou aqui meditar com você na história de Namã. Por que Namã teve que dar sete mergulhos num rio, Rio Jordão? Será que Deus não seria poderoso pra curá-lo com apenas um mergulho? Por que Deus mandou Namã dar sete mergulhos? Ou Deus poderia ter dado só uma palavra, Clarice, e ele poderia ter sido curado? Qual a intenção de Deus? Que lições nós podemos tirar aqui dessa história? Amado, amada do Senhor, a gente primeiramente precisa saber que, pra entender uma história na Palavra de Deus, é muito importante a gente saber o contexto dela. E eu vou fazer questão aqui de passar isso pra você. O que estava acontecendo? O que é que a Bíblia me conta? Conhecer um pouquinho também a cultura desse povo, pra gente entender quem era Namã, por que ele teve que mergulhar, o que era a Lepra. Então vamos aqui mergulhar na Palavra de Deus. A Bíblia, ela cita Namã aqui como sendo um comandante do exército do rei da Síria. Namã, esse leproso, ele era um homem muito respeitado no seu país. Ele venceu muitas batalhas, tá lá em 2ª Reis a sua história. Mas, nessa palavra aqui que eu estou lendo, falando sobre Namã, a Bíblia me conta que ele era leproso. A Bíblia não fala quando que essa Lepra apareceu, se estava em estado avançado. Mas é interessante perceber que a Lepra, ela é uma doença terrível, que naquela época não tinha cura. Hoje nós temos maneiras de tratar essa doença. Mas, naquela época, o tratamento não estava disponível pra Namã. Ela é causada por uma infecção, por uma infecção bacteriana. Ela ataca o sistema nervoso, ela desativa a capacidade do ser humano de sentir dor. Ela dá uma granguina em parte do corpo, em casos avançados, algumas partes do corpo chegam a cair. Ela começa com uma feridinha bem pequena, que vai se estendendo, que vai contaminando. Então, o Leproso, pouco a pouco, dia após dia, ele ia definhando. E, naquele tempo, sabe o que acontecia? Enquanto a Lepra ia tomando o corpo, o Leproso era afastado da comunidade que ele vivia. Quando ele chegava pra se aproximar das pessoas, ele era obrigado a gritar, Leproso! Leproso! Pra que as pessoas soubessem quem ele era e pudessem se afastar dele, para não serem contaminados. Era vergonhoso possuir a Lepra. Aleluia! Aleluia! Há quantos que me ouvem nesse momento, que se sentem nessa situação. Me parece que, onde você chega, você não precisa gritar, Leproso! Leproso! Mas, você se sente um Leproso. Você se sente uma pessoa indesejada. Você se sente uma pessoa rejeitada. Você se sente cheio de chagas, mas as chagas não são exteriores, são chagas interiores. São feridas na alma. Que te tornam uma pessoa amarga, fria. Me parece que, os amigos não querem mais te ter por perto. Mas, eu quero dizer a você, nessa manhã, Deus providencia uma palavra pra você. Pra te dizer, independente das tuas chagas, meu filho. Independente das tuas chagas, minha filha. Eu te amo. Eu te quero. Eu te abraço. Você pode estar hoje, Leprosa. Você pode hoje, se sentir um Leproso. Mas, eu sou Deus, para curar todas as tuas feridas. E te dar uma carne nova. Como a de uma criança. Não foi assim que ele fez com o Namã? Você que hoje está cheio de chagas na alma. Eu quero dizer a você que tem rio Jordão pra você mergulhar. Aleluia. Eu quero dizer a você que tem a presença de Deus pra salvar a tua vida. Que o Senhor está de braços abertos. Que o Senhor está disponível. Que enquanto muitos não querem te abraçar, Ele não olha pras tuas feridas. Ele te abraça. Ele te sustenta. Ele caminha com você. Ele não sai da sua presença quando você chega pra não ser contaminado. Oh, aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Não era assim que Ele andava aqui na terra. Ele não tinha medo de tocar os doentes. Ele não tinha medo de chegar perto das prostitutas. Dos cobradores de impostos. Aleluia. Ele ia até os doentes. Aos feridos na alma e no corpo. E Ele tocava. Ele abraçava. Ele não tinha medo. Ele não tinha nojo. E o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O Deus do passado. O Deus do presente. É o Deus do futuro. E Ele continua curando. Se você crer na cura do Senhor. Pode dar um glória aí pra Jesus onde você estiver. Diga, eu creio na cura. Eu creio na cura. Eu creio na cura. Entenda. O leproso, se ele chegasse no lugar onde tivesse muitas pessoas. Ele era obrigado a gritar. Leproso. Leproso. Pra que as pessoas saíssem de perto dele imediatamente. Sob o risco de serem contaminados. E era esse o temor de Namã. Namã, um homem respeitado. Namã, ele era um general. Meu Deus do céu. Um comandante. Eu não sei a gravidade da lepra de Namã, se já estava no corpo todo, se estava apenas uma parte do corpo. E ele sabia que muito em breve ele iria perder o seu cargo. Iria sair do seio da sua família. Iria sair do convívio em sociedade. E eu imagino Namã, assombrado, buscando a cura da doença dele com todas as suas forças. Aí a Bíblia me conta, se você quiser acompanhar, em 2 Reis, no capítulo 5, versículo de número 3. Eu vejo aqui uma menina israelita, escrava, na casa de Namã. Ela chama a esposa de Namã. Ela já sabendo o que Namã estava passando. E essa menininha, escrava da casa dele, chama a sua esposa e diz, vem cá. Tem um profeta do Senhor. Eliseu. Eliseu está lá em São Maria. Olha, eu sei umas histórias de vitória, viu? Esse homem, ele é usado por Deus. E o Deus de Eliseu, ele cura. Eu vejo o Namã tão desesperado pela cura. Que o conselho daquela menina. Chega como um bálsamo nas feridas dele. Não é assim quando a gente... A gente vê uma pessoa doente e essa pessoa tem uma doença rara, vamos dizer assim. Que não existe tratamento... Um tratamento inovador. Não existe possibilidades. Essa pessoa busca de tudo. Ela já sabe que são tantas as impossibilidades. Que o que tiver, o que aparecer, ela vai e ela tenta. Eu imagino Namã nesse estágio. Já tinha tentado de tudo. E ele diz assim, eu vou ouvir o conselho dessa menina. Se ela está falando, ela é uma menina. Realmente, algo deve ter aí nessa história. Então, eu vou até lá. Eu vou solicitar ajuda para a minha cura. Aí, o profeta Eliseu fica sabendo dessa situação. E pede para Namã. Para que Namã fosse trazido até ele. Mas... A palavra de Deus, ela me conta que... O profeta, ele não recebe Namã. Ele não recebe Namã. Ele sabia que poderia ser curado se estivesse diante do profeta, do Senhor. Mas... Eliseu não recebe Namã. Sabe o que ele faz? Ele manda um mensageiro dar um recado ao leproso. Segundo a reis, capítulo 5, versículo 10. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, Vai, te lava sete vezes no Jordão. E a tua carne será restaurada. E tu ficarás limpo. Eita, que Namã não gosta dessa história. E ele revela dentro dele um orgulho muito grande. Que estava escondido lá dentro. E que agora aparece de uma forma muito clara. Segundo a reis, 5 e 11. Namã, porém, muito se indignou. Por quê? Porque Eliseu disse, vai-te embora te lavar. Vai-te mergulhar. Vai dar um mergulho lá no Rio Jordão. Não, vai dar sete mergulhos. Que tu vai ser curado. Aí, Namã diz. Eu pensava que o profeta vinha até comigo. Ia se colocar de pé. Invocaria o nome do Senhor. Moveria a mão sobre o lugar da lepra. E restauraria o leproso. Eita, Namã querido, dá instruções a Deus. Namã queria ser o orientador do milagre de Deus. Como se Deus fosse o seu empregado. Perceba, amado. Perceba, minha amada. Que muitas das vezes nós fazemos exatamente assim. Nós queremos que Deus faça. Nós queremos que Deus trabalhe. Segundo as nossas expectativas. Namã estava pensando que Eliseu chegaria nele. Colocaria-se de pé. Imporia as mãos sobre ele. Faria uma oração. Faria um ritual. Faria um espetáculo. Iria se mover. A chuva, o sol. Ia ser um negócio bem bonito. Os anjos iam voar ao redor dele. E que a lepra dele, naquele momento, seria curada. Era a expectativa de Namã. Eu enfeitei aqui um pouquinho, tá? Falei algumas coisas que minha imaginação fala aqui. Mas eu imagino Namã pensando isso. Vai acontecer um negócio bem bonito. Porque ele diz aqui. Ele diz, eu pensava que ia ser assim. E eu já aprendo aqui. Eu já aprendo aqui que eu não posso querer orientar a Deus no que ele faz. Perceba você, na sua vida. Você acha que o milagre tem que acontecer por um caminho. E aí você está frustrado porque você olha para aquele caminho e só vê vazio. Você olha por aquele caminho e não vê nada. Eu quero dizer a você. Deus pode estar trabalhando por outro caminho completamente diferente daquele que você está planejando. Deus está trabalhando fora das suas expectativas. Agora eu posso te garantir que o final vai ser cura. O final vai ser milagre. E aí, aleluia. Porque a Bíblia, ela nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, minha amada irmã. Eita, filha de Deus. Filho de Deus. Deixa eu te dizer um negócio para você guardar e não esquecer nunca. Se você está na presença do Senhor, se você está vivendo uma vida em conformidade com a palavra de Deus, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo e descansa. Aconteça o que acontecer. Vai ser para o teu bem. Vai ser para o teu bem. Eu pensava que Deus ia fazer assim. Aí você fica aí frustrado. Você fica aí morrendo do coração. Ah, Cláudia, você não está acontecendo nada. E o Jordão lá aguardando você. Só para você ir lá. Mergulhar. Aí você querendo dizer a Deus o que ele deve fazer. Ah, Deus, é para o Senhor curar assim. Eita, Jesus, não é para tu fazer assim não. É assim. Eu estou aguardando isso. Eita. E Deus dizendo, não é isso que eu quero para você. Tem tanta coisa que eu já pedi a Deus. E hoje eu digo, Jesus, obrigada, porque o Senhor não deu. Entenda. Quem sabe trabalhar é ele. Na mão ficou invocado. Segunda reis, capítulo 5, versículo 11. Muito se indignou. Eu imagino um comandante, um homem extremamente respeitado, agora furioso, dizendo, Rapaz, como é que eu venho aqui para a Sã Maria? Eliseu não me recebe, manda ir tomar banho no rio sujo. Jordão era um rio, não era dos melhores. Só que os oficiais de Na mão agora vêm com muito carinho. Oh, meu filho, veja só. Veja como é importante ter pessoas que na sua simplicidade nos orientam, nos ajudam e muitas vezes fazem a gente mudar de ideia quando a gente está furioso. Não é? Deus usa muitas pessoas. Aprenda a ouvir as pessoas, viu, que estão ao teu redor. Aprenda. Não estou dizendo para você ficar aí sendo movido por conselhos para um lado, para o outro, fazendo o que todo mundo quer, não. Mas tenha sensibilidade espiritual para ouvir as pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia me diz que numa multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, onde tem muitas pessoas aconselhando, direcionando você, tem sabedoria ali. Que nós tenhamos sabedoria também para filtrar, para peneirar, o que presta, o que não presta. Mas perceba que muitas vezes nós nos comportamos como cabeças duras, mente fechada mesmo, nunca ouvir ninguém. É só o que a gente pensa, é só do jeito que a gente quer. Os oficiais de Na mão agora começam a conversar com ele. Olha, Ô Na mão, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se o profeta tivesse mandado você fazer alguma coisa difícil, mas o que é que custa, Na mão? Ele só está dizendo para você ir lá no rio. Vamos tentar, Na mão. E Na mão lá, orgulhoso, né? Não é assim a gente, né? Eita, Jesus. Não quer não. É uma agonia, né? É uma resistência para fazer a vontade de Deus tão grande, tão grande, tão grande. Você que está resistindo aí o que Deus está mandando você fazer. Você que sabe qual é a direção de Deus, que sabe qual é a vontade de Deus e continua resistindo. O coração está duro. Aleluia. Escuta essa palavra. Tem dois caminhos para você. Ou você volta para casa revoltado, muito indignado, e você perde a sua bênção, ou você vai se lavar. Aleluia. Ou você vai obedecer. E agora eu te garanto que o caminho da obediência é o caminho do milagre. Aleluia. E você vai escolher o quê? Você vai escolher voltar para casa, cheio de lepra. Você vai escolher largar a sua família. Você vai escolher deixar o convívio da sociedade. Você vai escolher perder as suas bênçãos. Ou você vai escolher ir lá, mergulhar. Escolha mergulhar. Vá-se embora, meu filho. O rio pode não ser dos melhores. Aos olhos humanos, muitas vezes, o caminho de Deus parece não ser o melhor caminho. E a Bíblia me diz, há caminhos que para o homem parece ser bons. Tem caminho que a gente olha e diz, eita, que caminho maravilhoso. Mas no fim, são caminhos de morte. Porque nós julgamos de acordo com a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana. Não podemos resistir à vontade de Deus. Namã! Tava furioso, mas agora ele começa a ouvir os seus oficiais. Namã, vê só, Namã, vê. Ele não disse para tu fazer nada difícil. É só tu ir ali, vai-te embora, mergulhar. Certo, mergulho. Se der errado, vamos para casa. Mas vamos fazer o que o profeta determinou. E ali Namã começa a repensar. O coração começa a amolecer. Ele começa a... Eu imagino que ele começa ali a analisar. Poxa, minha esposa está em casa esperando. Filhos, não sei. Todos os meus empregados. Meus subordinados. Minha história que eu escrevi. História de vitórias até hoje. O que é que custa, né? O que é que custa fazer a vontade de Deus? O que é que custa? Namã vai... 2 Reis capítulo 5, agora o versículo de número 14. E ele entende. Não é do meu jeito. É do jeito de Deus. E eu digo a você nessa manhã. Vá descendo para o Jordão. Porque não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Se converta dos seus caminhos errados. Porque não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Pode ficar tranquilo. Você que está aguardando a vitória vindo por um caminho. Se você não está vendo ela vindo por esse caminho. Pode ser que ela esteja vindo por outro. Porque não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito. É do jeito de Deus. Deus então desceu Namã. E mergulhou no Jordão sete vezes. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ele ficou limpo. Aleluia. Amado, amada do Senhor. Eu creio no seu milagre. Se você não crer mais. Eu creio. Eu creio que Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Diz a palavra de Deus. Que nós pedimos pensando. Através do poder dele que opera. Em você. Em nós. Ele é poderoso para curar essa tua lepra. Essa tua ferida. Seja ela uma ferida no corpo. Você está doente. Seja ela uma ferida na alma. Seja ela uma ferida. No corpo e na alma. Eu vejo aqui que Namã procurava uma cura para o seu corpo. Mas ele foi curado por dentro. E Deus faz assim. Às vezes a gente está caminhando por um caminho. Pedindo a Deus uma bênção em uma área. E Deus está nos abençoando tanto em outra área. Porque enquanto a gente caminha para aquela direção. A gente está sendo tratado onde a gente menos imagina. E a gente vai caminhando na certeza que o nosso pai zeloso. Nosso pai amado. Ele tem cuidado de nós. Eu já quero orar com você. Amanhã eu quero continuar essa palavra. Tem muita coisa aqui ainda para a gente meditar. Eu já comecei a pregar sabendo que muito provavelmente eu não ia terminar. Mas amanhã a gente continua. Porque ainda quero aprender muita coisa aqui com você. Deus testando a fé de Namã. Eu vejo aqui também a palavra de Deus me revelando que todos nós precisamos de Deus. Ah meu Deus. Tem muitas vezes que a gente... A gente é eu. Você é crente. Servo, serva. Você que vai à igreja nos domingos no culto e doutrina. Você que frequenta a escola dominical. Você que é crente desde pequenininho. Tem hora que a gente acha que não precisa de Deus. Sabia. Mas Deus nos revela que todos nós precisamos dele. Namã ele não tinha poder para se purificar e salvar sua própria vida. Mas ele recorreu ao Senhor. Amanhã a gente continua. Eu só queria que você colocasse aí. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Se você guardar isso, dessa palavra, e lembrar de Namã, por mim você já guardou muito. Porque numa mensagem, não sei se você já percebeu isso, a gente guarda 2% dela. A gente lembra do princípio dela, né? A gente lembra... A gente não lembra dos detalhes. Mas eu quero só que você guarde isso. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Quando você se lembrar de Namã. Quando você se lembrar da sua história. Quando você se lembrar das suas feridas que precisam ser curadas. Pense assim, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Deus. Amém.